Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Estamos aqui em Eclesiastes, capítulo 4, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Eu sou o pastor Giovanni, e se esse vídeo fizer sentido para você, dá um joinha, aperta no sininho aqui embaixo, aperta no aviãozinho, compartilhe com outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o dia que Deus preparou para nós. Então estamos aqui com a palavra de Deus, esse tesouro maravilhoso. Eclesiastes 4.1, o tema de hoje é as recompensas da parceria. As recompensas da parceria. Qual é a importância de termos pessoas do nosso lado? Pessoas conosco, nos ajudando, nos apoiando, promovendo também o propósito de Deus, o chamado de Deus na nossa vida. Eclesiastes 4.1 adiante fala sobre isso. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho mais felizes, os que já morreram, mais do que aqueles que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu, e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho, é correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém. Não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma, aos bens da vida? Também isto é vaidade, é enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. O cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Vou repetir, o cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Que cordão são esses? Eu, a outra pessoa, e Deus ali, junto conosco, né? Seja casado, né? Seja dois amigos, seja quem for pai e filho, pai e filha, seja o que for, duas pessoas com Deus ali também junto, se torna um cordão de três dobras que não se podem romper. Então, nós aprendemos algumas lições preciosas aqui. As recompensas da parceria, talvez seja o tema mais emblemático aqui. Salomão fala que a maioria das pessoas reconhece que eles precisam de parcerias para atingirem maiores metas, maiores objetivos, planos, sonhos e projetos ao longo da sua vida. E nós queremos listar aqui, observar, três recompensas de uma parceria saudável. Vou repetir. Quais são as três recompensas de uma parceria saudável? Em primeiro lugar, está lá no verso 9, diz que os parceiros realizam mais coisas. Em primeiro lugar, parceiros, né? Duas ou mais pessoas, realizam mais coisas do que uma pessoa solitária. Segundo lugar, os parceiros se completam, se complementam. Isso é muito importante a gente aprender, que o outro é diferente de mim. Por quê? Não é porque ele tem que ser igual a mim, não. É porque ele me complementa. É interessante isso, quando você não vê o outro como um rival, não vê o outro de forma hostil, mas vê a outra pessoa do seu lado, o seu parceiro de vida, o seu parceiro de trabalho, como alguém que te complementa. Geralmente, as tuas habilidades são as debilidades dele, e as habilidades dele ou dela são suas habilidades. Então, juntos nós nos complementamos, os parceiros completam-se. É o que diz o versículo 10 aqui. Os parceiros também apoiam-se e entusiasmam-se mutuamente. Um, quando um estiver desanimado, o outro vai lá e anima. Quando um estiver triste, o outro está alegre. Então, é muito importante a parceria por causa disso, porque nós somos seres emocionais, sentimentais, e às vezes nem sempre a gente está bem. E quando a gente tem um parceiro, um companheiro, uma companheira, alguém, tanto no trabalho como na vida pessoal, seja onde for, os parceiros apoiam-se e entusiasmam-se mutuamente. E um dos objetivos da parceria é o apoio uns aos outros. Consolarmos uns aos outros, versículo 11, fala sobre isso. E em quarto lugar, os parceiros dão força uns aos outros. Além desse apoio, consolo, dá força ao outro, é o que diz o versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Aqui fala de força, força, os parceiros dão força uns aos outros, versículo 12. Então, quais são as quatro recompensas de uma parceria saudável? Em primeiro lugar, os parceiros realizam mais coisas, versículo 9. Em segundo lugar, os parceiros complementam-se, ou completam-se, versículo 10. Em terceiro lugar, os parceiros apoiam-se e entusiasmam-se mutuamente, é o que diz o versículo 11. E o versículo 4, os parceiros dão força uns aos outros, se tornam um cordão de três dobras que não se podem romper. E é interessante, que aqui também aprendemos sobre as necessidades motivacionais que todo discípulo de Jesus, homem e mulher de Deus, precisa saber. Embora que o texto de Eclesiastes 4 pareça continuar com o tema da vaidade, da futilidade, da vida, de correr atrás do vento, as correrias do dia a dia, ele na verdade tenta tratar sobre a questão da motivação, da importância da motivação uns aos outros. Salomão diz que observa as pessoas dentro aqui de vários contextos e nada parece lhes satisfazer. O ser humano é meio que assim, nada lhes parece satisfazer. E o que as pessoas buscam a satisfação? Talvez seja a pergunta que surge aqui para nós e ao nosso coração. o que elas buscam na vida? E nós vamos ver quais são as observações que Salomão tem com relação a essas duas perguntinhas. O que as pessoas... Por que as pessoas buscam satisfação? E o que elas buscam na sua vida? Em primeiro lugar, as pessoas procuram consolo e realização. Consolo e realização. Isso é muito implícito aqui em Eclesiastes 4, de 1 a 3. Consolo e realização. São duas coisas que o ser humano procura. Em segundo lugar, o ser humano também procura competição e sucesso. É o que nós vemos em versículo 4 ao versículo 6. Sentimento de competição, de quem é o melhor, de quem conquista mais, de quem vai mais longe. e sucesso, desejo de conquista, desejo de sucesso. E em terceiro lugar, Salomão fala dentro daquelas coisas que as pessoas buscam, infelizmente, às vezes, as pessoas buscam consumismo, exacerbado e avareza. No versículo 7 a 8, nós vemos consumismo e avareza. Então, ou as pessoas buscam consolo e realização, ou as pessoas buscam competição e sucesso, ou as pessoas buscam consumismo, materialismo, desejo por bens materiais, posses, dinheiros, recursos, e avareza. Versículo 7 a 8. E como filhos e filhas de Deus, discípulos de Jesus, devemos entender as necessidades motivacionais das pessoas para trabalharmos em cima delas e ajudá-las a saírem desse funil de correr atrás do vento, esse funil de vaidades. Um estudioso antigo chamado David McChallan identificou as três motivações ou motivadoras que as pessoas mostram em seu trabalho. Segundo McChallan, cada pessoa normalmente tem um principal motivador e talvez outro motivador como apoio. Um motivador é a realização. Primeiro motivador é a realização. Os empreendedores gostam de execução, executar coisas e concluir uma tarefa. Cruzar a linha da meta é o que satisfaz aqueles que são empreendedores. Outro motivador é a adesão. A adesão é outro motivador, segundo David McChallan. Os indivíduos que têm essa motivação geralmente dão ênfase à questão de pertencer a um grupo, de se relacionar bem com outros, são pessoas voltadas para as pessoas. Olha só que interessante. Outra motivação, são pessoas voltadas para as pessoas e querem que todos estejam felizes. Tem uma espécie de noção de bem público, de interesse coletivo, de que todos se dêem bem. São pessoas motivadas por adesão. Aquelas pessoas que têm capacidades interpessoais grandes, relacionais, de comunicação, de engajamento de pessoas. Tem como motivação a adesão. E o terceiro motivador é a influência. A influência é uma das coisas que mais a gente fala aqui porque temos aprendido que liderar é influenciar pessoas. Então, o terceiro motivador é a influência. Os influenciadores procuram assumir o controle de toda e qualquer situação em que se encontram. E eles gostam que as coisas sejam feitas à sua maneira. O status é importante para eles. Para eles, a razão porque algo é feito é se chama... porque algo é feito se chama controle. Geralmente, são pessoas mais controladoras, pessoas que querem que as coisas sejam feitas à sua maneira, pessoas que querem ter controle. E influenciadores geralmente são assim. Hoje é muito comum, nós temos os influenciadores digitais que acabam influenciando muitas pessoas tanto positivamente quanto negativamente. Então, segundo David McChalla, um especialista, um estudioso na área profissional, na área de liderança, na área de empreendedorismo, na área comercial e tal, ele diz que existem quatro motivadores, três motivadores principais na vida das pessoas. O primeiro é motivação por realização. O segundo, motivação por adesão. E o terceiro, motivação por influência. Segundo David McChalla, são os três principais motivadores que existem nas pessoas. Já, segundo o Salomão, nós vemos aqui, em Eclesiastes 4, três motivações também, consolo e realização, no versículo 1 ao 3, competição e sucesso, no versículo 4 a 6, e consumismo e avareza, no versículo 7 a 8. Mas, tome cuidado, boa parte de tudo isso que nós falamos aqui é vaidade, futilidade, é correr atrás do vento. Não vai trazer significado, não vai preencher, muitas vezes, o vazio que você tem dentro do seu coração. O que você precisa é de Deus. É Deus que preenche o vazio do nosso coração. É uma vida em Deus que traz propósito, significado e relevância para a nossa vida pessoal. Então, lembre-se disso, vale a pena ter parcerias. Existem recompensas para as parcerias, como nós falamos, aqui, no versículo 9 em diante, eu vou repetir para fechar. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, daquele que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como é que se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. Porém, o cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Nós aprendemos quatro coisas. os parceiros realizam mais coisas, os parceiros complementam-se, os parceiros apoiam-se de forma entusiástica um ao outro, e os parceiros dão força uns aos outros. São os quatro princípios que aprendemos sobre as recompensas da parceria, segundo a palavra de Deus, Eclesiastes 4, de 1 até o versículo 12. Que Deus abençoe, você, tua casa, tua família, que a graça e a paz de Jesus venham sobre você. Quero mandar um abraço para o Amazé Atleto, Edmilson Batista, Walter Mischimite, Deus te abençoe, querido, lá de Santa Catarina, Alana de Mendes também, a Carol Tait, lá de Ponta Grossa. Deus te abençoe, querida, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre vocês um dia abençoado para vocês na casa do Senhor. Tá bom? Então, procure uma igreja, esteja congregando, se vocês estiverem em Umarama aqui, região, vem estar conosco. Hoje o pastor Giovanni vai estar ministrando a palavra de Deus, quarta-feira, é o Culto da Fé, às 20 horas, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, aqui no centro de Umarama, Paraná. Vem estar conosco, vem estar em família, vem cultuar a Deus, celebrar, cantar hinos, cânticos espirituais, louvarmos, adorarmos a Deus, mas também recebemos uma palavra especial do coração de Deus para o nosso coração. Então, não falte, vem estar conosco, engaje, traga pessoas, amigos, colegas, pessoas, faça isso em nome de Jesus. Venha estar conosco, venha cultuar ao Senhor nesta noite, toda quarta-feira, às 20 horas, é o Culto da Fé, e no domingo nós temos dois cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas, Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umarama, Paraná. Aqui no link de descrição tem todas as informações, se você sentir no coração, o desejo de contribuir no nosso ministério, na nossa Casa Pastoral. Aqui embaixo tem todas as informações para que você possa exercer generosidade. também tem os horários de culto, endereço da igreja, as nossas mídias sociais. Não esqueça, agora nós também estamos no Spotify, Spotify, Google, podcast, várias plataformas de áudio, nós estamos, temos o nosso site também, casanarrocha.com ou pastorgeovani.com, nosso site tem oito cursos online de graça, para você crescer, florescer, se desenvolver e se expandir cada dia a mais na sua vida espiritual, cada vez mais conhecer a Deus e fazê-lo conhecido através da sua vida e do seu coração. Que Deus abençoe você, que a graça e a paz de Jesus venham sobre a sua vida, que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você, que o Senhor atenda o pedido do seu coração, porque o seu coração será totalmente dele. Como diz a palavra, deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Que possamos aprender essas coisas valiosas, preciosas, através da palavra de Deus, mas que possamos colocar em prática esses princípios e valores cristãos no nosso dia a dia, na nossa vida profissional, pessoal, familiar, nos nossos relacionamentos, amizades, aonde nós formos, a palavra de Deus seja encarnada em nós, seja vivificadora no nosso coração. Senhor, aviva a tua obra, aviva o teu povo, abençoe os teus filhos, libera, Pai, bênçãos do céu sobre cada um deles, derrama a tua glória, a tua graça, a tua moção e o teu poder, trazendo milagres, prodígios, maravilhas, libertando os cativos, curando os enfermos, sarando os feridos, trazendo a sabedoria do alto, o pleno conhecimento de Deus, uma inteligência e entendimento espiritual sobre eles é o que nós te pedimos, Senhor, de todo o coração, em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Grande abração, Deus os abençoe, beijão, fiquem na paz, amém.